Eu não me lembro qual o faraó, ele teve esse questionamento. Qual é o primeiro idioma? Qual é o mais antigo? A conclusão que eles tiveram, isso está na minha monografia de jornalismo, eu estudei a reconstrução do idioma hebraico moderno em cima do jornalismo, porque eu fui um jornalista que fez o idioma voltar a ser falado na rua, que era só falado em círculos religiosos. Então, eu fiz esse estudo de glossogenia, e aí eu não me lembro o nome do faraó, mas ele falou, cara, a solução para isso é o seguinte, a gente pega uma criança, evita a criança de ter contato com ninguém, e aí o idioma que ela falar é o idioma original, o insight que ele teve. Belo insight. É, foi interessante. O chato é que todas as crianças morreram, por causa da falta de afeição, de contato. Ah, ela não podia ter um contato humano. Abraço, eles jogavam a comida lá. Aí acho que todas as crianças morreram. Cara, e você sabe que teve um lance assim, no pós-guerra, em orfanatos, onde normalmente eram as freiras ali que cuidavam das crianças, e aqueles que por conta do trabalho, tipo, elas só comiam, davam mamadeira e saíam, morreram por falta de afeto. É isso, um abraço e tal, tem uma força muito grande. Porque elas não tinham interação nenhuma, elas só davam de comer e saíam para cuidar das maiorzinhas. Mas aqueles bebês que só ficavam embrulhados ali, sabe, naquele... Morreram, cara, morreram. Isso. Então, tem um componente aí que tem a questão do batimento do coração, né, quando você aproxima, dá uma sintonia ali. Mas aí o que acontece? Por que eu citei essa história? Porque quando eles pensaram em reconstruir o Estado de Israel, e não estou falando aqui que eu sou pró-Israel, às vezes sai confusão, eu estou fora, o meu interesse é na linguagem. Mas é claro que entre Israel e Palestina eu fico mais para o lado de Israel, né, mas tudo bem. Mas eu entendo o lado do sofrimento palestino também, até me faz mal ver o que está acontecendo. Mas, quando eles começaram a falar, poxa, os judeus, né, nós estamos perseguindo em todo lugar que a gente está. Acho que o ideal seria a gente ter um país, né. Só que aí eles perceberam que para você justificar que você é um povo, você tem que ter um idioma. Era cada característica principal de um povo era a linguagem. A gente fala, a gente não tem, a gente perdeu a nossa linguagem. Então, um lituano chamado Eliezer Ben Yehuda, ele teve essa ideia. Acho que a gente só vai conseguir convencer o mundo que temos direito de ter um país se a gente restaurar a nossa linguagem. Então, ele sai da Lituânia, vai para a antiga região lá da Palestina, e começa a tentar convencer o pessoal a voltar a falar hebraico. Só que ninguém queria falar mais hebraico. Falava árabe, falava francês, que era a língua franca da época. E aí, o que ele fez? Ele criou um jornal, e nesse jornal ele começou a colocar palavras novas. Porque o léxico, que é a lista de palavras, estava desatualizado. Não tinha palavra para eletricidade, avião, motocicleta, automóvel. Então, o que foi legal foi que ele fez o seguinte. Ele primeiro começou a pegar palavras do árabe, que era a língua semítica viva mais próxima ali. Quando não dava mais, ele pegava do francês, do inglês, do russo. Então, o hebraico hoje é tipo uma torre de Babel de palavras. Universidade hebraica, por exemplo, é universita. A Nilomed be universita, eu trabalho na universidade. Você fala Nilomed, eu não entendi, mas universita eu entendi. Isso aí, acho que parece comigo. Então, como é que esse cara fez isso? Ele teve um filho, e ele chegou para a esposa e falou, não vamos deixar ele ter contato com ninguém, a não ser nós, e nós só vamos falar em hebraico com ele, para nós provarmos ao mundo que é possível uma pessoa ter o hebraico como o único idioma. Só que até os quatro anos de idade, o garoto não falava. Ele era mudo. Ele entendia, mas ele não falava. E aí, a mãe brigava com o pai, o garoto está ficando problemático, ele não fala, ele é mudo, vamos falar qualquer coisa com ele, deixa ele brincar com as crianças. É porque não tinha jogos, não tinha brinquedo, não tinha coisa lúdica. Então, o garoto ficou meio travado. Aí, um dia, o pai saiu para viajar, e ele falou para a mãe, quando crianças falando árabe em volta da casa chegavam perto, ele dava uns tabefos, sai daqui, moleque, está atrapalhando o meu projeto. Ele afugentava todo mundo de volta da casa dele. Aí, ele saiu, acho que ele esqueceu alguma coisa, quando ele voltou, a esposa estava cozinhando, cantando uma música em lituano. Lituânio, né? A língua da lituânia. Aí, ele deu uma bronca na esposa, eu já falei que não é para falar outro idioma. Aí, o molequinho vendo o pai brigando com o homem, ele falou, não, então eu falo, eu falo, eu falo. Aí, ele começou a falar. Aí, virou a sensação da cidade. O único pessoa no planeta Terra que só fala hebraico, que é uma língua que falaram que não existe mais. E aí, virou um frisson, o pessoal voltou a falar hebraico, a cultura foi restaurada e tal. Então, assim, eu tenho a impressão que, apesar da escrita suméria ser super antiga, o hebraico tem relação com esses arquétipos originais, esse idioma original e esse quadro de equivalências originais. Aí, você pega o alfabeto hebraico, tem 22 letras, o tarot tem 22 cartas. Então, esses arquétipos que estão no tarot estão no hebraico também, por isso tem a Kabbalah, com a árvore da vida. Então, para mim, a origem dessa comunicação simbólica, você consegue encontrar as raízes dela no idioma hebraico. E na escrita hebraica arcaica, que era quase que ideogramática, parecida com a escrita egípcia, que não é um alfabeto fonético, são mais conceitos. Aí, você vai somando conceitos e criando ideias. Só que a gente, por exemplo, você falou o hebraico. Falei pra caramba, né? Perdão. Não, não. Falei legal pra caramba. Agora, como a gente falou, foneticamente, a gente não vai ter como catalogar a língua, qual é a mais antiga, a mais primordial, porque a gente vai na suposição. Tem um livro do Humberto Eco que é Em Busca da Língua Perfeita. Nesse livro ele faz esse estudo. Quem quiser garimpar depois... Humberto Eco. Humberto Eco, aquele que... Semiólogo, né? Agora, a Bíblia, ela foi... Os primeiros livros bíblicos, os mais antigos, resgatados, a gente tem em... Hebraico. Em hebraico. Em hebraico. Tá. E por isso que talvez, como a gente falou, talvez tenha essa situação... É ancestral, né? Que tenha essa ancestralidade da língua e da fonética ali e tudo mais. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.